Olá pessoal, saudações a todos. Hoje com o vídeo das minhas operações da conta do Vivendo de Bolsa. Eu tenho uma situação muito interessante para mostrar aqui para vocês. Acabei de entrar numa operação. Eu estou nessa operação, uma operação bem longa. O stop está 100 pontos acima da máxima. E o alvo sim, o alvo está lá embaixo, pessoal. Isso aqui tem mais de 600 pontos. Por que eu estou fazendo essa operação? Por que? Pelo seguinte, observem aqui. Aqui não vai dar para ver que está cheio de coisa. Eu tenho o diário. Vocês estão vendo essa linha que eu acabei de vender? Vocês estão vendo que o diário está lotado de uma região de briga aqui? Vocês estão vendo que nós subimos reto praticamente três dias? Tudo bem. Esse é o tipo de uma reversal time. Onde está escrito isso? Está aqui na postila. Então, pessoal, antes de mais nada, eu peço aquele like no vídeo. Os comentários aí de vocês. Passem esse vídeo aí para vocês. Para as pessoas, na verdade, que estão precisando de um método deficiente, um método capaz de te levar para algum lugar. Porque tem muitos aí que você não sai do lugar ou então você perde. Então, olha só, nesse slide que eu estou ensinando, isso aqui eu tenho uma resistência no diário. Eu achei essa resistência no diário, uma região de briga no diário. Faz um candle vermelho, um candle de reversão. E ele faz o que eu chamo de espelho. Tudo que ele subiu aqui dessa última onda, ele cai. É um trade longo, um trade longo que eu consegui identificar aqui. Obviamente, demora, pessoal, demora. Tem pessoas que não gostam de operar contra a tendência. Tem pessoas que não gostam de operar contra a tendência. Obviamente, é um trade contra a tendência. Obviamente, pode dar stop também. Mas é uma grande possibilidade esse setup nessa localização do jeito que está acontecendo. Certo? Então, eu espero que o dia volte todo. Esse dia volte todo. Está típico. Observe os dias que nós tivemos. Eu tenho um importante topo no diário. Olha lá. Você tem uma sequência de candles positivos batendo em uma importante região do diário. Ele bate e ele sofre no intraday. Ele chega num momento que ele sofre no intraday. Além disso, nós temos ali, ó. Nós temos a questão aqui do horário. 11h30 e meidinho e meia. É justamente esse horário aqui, pessoal, que eu estou, ó. 11h45. Ou seja, a reversal time acontece entre 11h30 e 1h30. E é exatamente isso que está acontecendo. Eu estou nesse horário. Eu estou numa região de resistência no diário. Depois de vários dias de alta. Então, eu espero justamente esse espelho. Eu sei que no momento é muito difícil de vocês verem isso, né? É difícil de acreditar uma coisa dessa. Mas eu estou operando segundo o meu operacional. Eu também não tenho bola de cristal. Eu só sei que eu tenho uma entrada. E eu vou segurar esse trade. Ou ele vai lá embaixo ou ele me dá stop. Então, eu estou fazendo esse operacional. Eu estou acreditando no meu operacional. Eu sei que ele vai devagar. Ele não vai. Se eu ficar olhando, né? Eu até 11h45. Eu vou almoçar. E vou deixar o trade correr. Porque ele demora. Olha como ele demora. Olha esse aqui, pessoal. Como ele demorou, ó. Olha lá. Ele vai demorar mais de hora pra vir. Vai demorar mais de hora pra vir. Até ele passar pra M20. Quer dizer, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu espero que ele venha isso tudo aqui realmente pra baixo. Eu poderia... O ponto ideal realmente é aqui, tá? O ponto ideal realmente é aqui. Eu coloquei 100 pontos acima, pessoal, aqui. Porque já está muito bom. Então, eu estou operando ao vivo aí pra vocês na real. Vou deixar o trade correr. Já expliquei o porquê eu entrei. Tá? Expliquei aí o porquê eu entrei. Eu até poderia entrar até mais pesado se eu queria. Mas eu quero... Eu quero operar aí com tranquilidade. Ok? E é isso. Eu vou pausar o vídeo aí. Opa. Olha lá, pessoal. Olha lá. Voltando ao vídeo. Olha essa operação aí. Sensacional. Uma operação aí de reversal time. Coisa linda, né? Eu até aumentei a minha posição, tá, pessoal? Eram dois contratos. Acabei aumentando pra três. Estava muito bonito. O stop já está no break even. Sena, você está ganhando esse tanto aqui já, né? Por que que você só vai sair lá embaixo, né? Por que que você não tirou nada? Por que na reversal time não está no meu plano de trade tirar nada? Porque eu vejo aí o movimento de queda, tá? O movimento aí de espelho, né? O que que eu chamo de movimento de espelho? Isso aqui que subiu, tá, ó. Colocar aqui pra vocês. É claro, né? Isso não... Você tem que ter um gabarito já pra fazer isso, né? Mas olha só. Isso que subiu, tá vendo essa onda aqui, ó? É a onda que vai cair, tá? Então aqui, ó. Nesse ponto aqui, concorda? Ele tá muito cheio de coisas aqui. Então eu vou sair nesse ponto aí. Aí sim. Aí eu posso falar assim, não. Eu não vou sair exatamente. Eu vou sair um pouco pra cima, tá? Então eu saí, tentando sair aqui, ó. Nesse ponto exato, tá? Uns 100 pontos aí, mais ou menos, a saída ideal, por assim dizer. Mas aqui já sariam mais de 600 pontos. O que é sensacional, tá? Por que eu não saio da operação aí? Porque a operação é pra pegar uma operação longa. Não é uma operação curta, tá? Então, na hora que eu entrei, como que você faz o seu plano de trade? O meu plano de trade pra essa reversal time, tá? Que eu identifiquei, que eu estou operando. Vocês viram operar aí, ó. No início do vídeo. É simplesmente venda na perda do candle, que de reversão, na resistência do diário. E deixar descer. E pegar toda a onda que subiu, é a onda que vai cair. Eu não tenho nenhuma saída no meio. Esse é meu plano de trade. A hora foi certinha, tudo certinho. Tá? O que que acontece? Inclusive, não é uma operação. Eu estava almoçando, tá? No horário aqui, eu estava almoçando. Agora que eu voltei. Por isso que eu estou dando o... Estou continuando o vídeo. Então, assim. O que você está esperando no plano de trade? Nossa Sena, mas e se voltar aqui e estopar no break-even? Paciência. Tá? Se voltar e estopar no break-even? Paciência. O meu estilo de trade é dessa forma. Nessa situação aí, ó. É justamente para fazer a saída final. Então, eu vou fazer a saída final lá embaixo. Ou então, ele me estopa no break-even. Não tem outra coisa a mais para ser feita. Tá? Qualquer coisa que eu mexer aqui, ó. Eu... Vai ser pior para mim. Tá? Eu vou gastar muita corretagem. Até... É... Então, eu sei que vai dar problema. Então, qual que é o plano da reversal time? É esperar a... O... Todo o... A volta. Tá? Então, eu estou esperando aí toda a volta, tá? E está tranquilo. Pode demorar ainda muito tempo. Porque as médias ficaram meio esquisitas. Ela deve demorar. Tá? Mas eu estou esperando aí com tranquilidade. Caso contrário, vai e me estopa no break-even. Vamos ver aí o que vai acontecer. Olha aqui, pessoal. Seguindo o vídeo aí, ó. Olha o que aconteceu. Voltou tudo. Eu sei que muitas pessoas aí, ó. Podem ver esse vídeo e podem me criticar. Tá? Por causa disso. Tá? Porque eu não saí e tal. Tá? Ó. O vídeo... O... Vocês estavam vendo aonde que a operação estava, né? A operação chegou aí, ó. A dar... É... Chegou a dar aí... Não, não foi aqui, né? A entrada foi aqui. Chegou a dar aí uns 400 pontos a operação. Tá? E ela travou aqui, ó. Não caiu. Esse candle aqui, realmente, eu fiquei preocupado e as coisas aconteceram. Olha isso que tá acontecendo. Tá rompendo. Eu estopei no break-even. Tá? E você fala assim, poxa Sena, olha, 400 pontos estava na mão. Por que que você deixou, cara? Porque é o meu plano de trade. Esse era um setup longo aí, ó. De ser executado pra fazer um espelho. Não fez o espelho. Tá? Estopou no break-even. Inclusive, olha como é que é importante você estopar, ó. Que vai embora. Tá? Não para. Tá indo embora. Tá? O que que acontece? É... O plano... Aí eu te pergunto, né? Eu tava... O objetivo... O objetivo foi mostrar o reversal time aí, lindo. Tá? E mas, acabou vindo um outro vídeo aí, né? Pra vocês... Você segue seu plano de trade? Vocês sabem que isso aqui eu considero como uma vitória? Tá? O fato de você seguir o plano de trade mais tarde. Isso aqui vai ser muito importante pra mim na hora que eu seguir o plano de trade. Tá? Vocês têm noção de como é seguir o plano de trade? Tá? Na final, esse era o alvo. Eu não entrei pra sair lá embaixo? Pois é. Então, eu não tinha uma saída aqui melhor do que essa. Tinha que ser dessa forma. Tá? Então, segue aí. Eu pergunto pra vocês. Vocês seguem realmente o seu plano de trade? Tá? Isso aqui é importante. Tá? Muito importante aí você seguir o seu plano de trade. Ok? O vídeo hoje, então, fica por aí. Fica por aí. Novamente, deixem um like no vídeo. Deixem nos comentários. E mais vídeos irão. Um abraço a todos, pessoal. Semana que vem estou aí presente com os vídeos das operações. Tchau, tchau.